Olá, eu sou a Tabata Romero, youtuber confeiteira e especialista em docinhos fácil venda. Vim aqui no canal da Mago hoje trazer esse trio de docinhos de festa que todo mundo conhece e todo mundo ama. Brigadeiro tradicional, bicho de pé e beijinho. Mas como aqui a gente adora uma inovação, pra essa receita eu trouxe duas novidades. Primeiro, a gente vai partir de uma mesma massa base. Então com apenas uma receita a gente vai fazer três variações diferentes mudando apenas alguns ingredientes. E segundo, o nosso brigadeiro de hoje é um brigadeiro gourmet, ou seja, ele leva chocolate nobre. E isso te ajuda no ponto, você nunca vai perder o ponto de enrolar da receita. Além de ser um produto gourmet, né? Um produto mais refinado que você consegue lucrar um pouco mais com ele. Vamos pra receita? Mas antes já aproveita pra se inscrever aqui no canal da Mago e deixar o seu joinha nesse vídeo que ajuda demais na divulgação do canal. E agora vamos lá. Em uma panela você vai misturar o leite condensado, a manteiga, a farinha de trigo, creme de leite e o chocolate em pó. Em fogo médio, mexa sempre. Não pare de mexer nem um minuto pra não queimar a sua mistura. Quando chegar nesse ponto aqui, que desgruda de uma vez do fundo da panela, pode desligar o fogo. Com a massa ainda quente, você vai acrescentar o chocolate nobre picado. E aí você mexe bem até incorporar totalmente. O bicho de pé é exatamente a mesma coisa. A diferença é que no lugar de chocolate em pó, você vai colocar o Nesquik de morango. E no lugar do chocolate meio amargo, você vai colocar o chocolate branco. O beijinho gourmet também é a mesma coisa. Com a diferença de que ao invés do creme de leite, você vai colocar leite de coco. Você também vai colocar coco ralado e chocolate branco pra finalizar. E o procedimento é a mesma coisa. Panela, cozinha, na hora que desgrudar, você coloca o chocolate e tá tudo pronto. Assim que terminar, transfira cada uma das massas para um prato untado com manteiga. Espalhe bem na superfície do prato e cubra com plástico filme, tocando bem a superfície do doce. E aí você deixa descansando por pelo menos 4 horas fora da geladeira, até adquirir a consistência que a gente quer, que é aquela consistência perfeita pra você enrolar. Passado esse tempo de descanso, chegou a hora de enrolar. Pra fazer docinhos padronizados, é legal você pesar. Mas calma, você não vai precisar pesar os 288 docinhos que você vai fazer pra ser em primeira encomenda, tá? Você vai pegar uma colher base e vai pesar os 10 primeiros docinhos. Até você entender qual a quantidade de docinho que você tem que pegar com a colher. E até os seus olhos ficarem treinados pra você entender se esse docinho naquele tamanho é mais ou menos do peso que você quer. E aí eu unto as minhas mãos com manteiga e pego uma pequena porção com a minha colher base. E vou fazendo isso um por um. O brigadeiro eu vou enrolar nesses confeitos tipo miçanga. O beijinho eu enrolo no açúcar refinado e coloco um cravo por cima. E o bicho de pé eu enrolo no Decor Flakes rosa da Mago. Prontinho, você tem uma coleção de docinhos pra arrasar nas encomendas e vender muito por aí. Já pode colocar a mão na massa hoje mesmo, porque os clientes vão bater na sua porta pra pedir esse docinho. Porque a gente sabe, né? Docinho de festa todo mundo ama e todo mundo precisa. É muito difícil você ver por aí um evento que não tem esse trio de docinhos. Então saiba que você tem um super produto na mão com uma receita incrível, uma receita gourmet, nobre, que você vai colocar a mão na massa e que os clientes vão chover na sua porta pedindo isso, tá? Vai por mim, confia no que eu tô falando. Aqui cada receita minha rende em média 30 doces. Como eu sei que vocês perguntam muito sobre valores, quanto cobrar, quanto que custa, eu vou aqui passar mais ou menos o preço que a gente calculou e o preço que a gente chegou pra venda. A minha receita rende 30 doces. Eu gastei pra essa receita o equivalente a 10,40. Então, pelas minhas contas, cada brigadeiro saiu a 34 centavos. E eu consigo vender facilmente cada unidade por 2,50. Lembrando que é um produto gourmet, um produto delicado, uma receita diferenciada que o seu cliente vai valorizar muito. Pra entender essa conta maluca que eu fiz, você pode acessar o vídeo que vai aparecer aqui em cima, que te ensina direitinho como calcular o preço do seu produto e por qual valor você deve vender. É um vídeo muito especial, muito importante, que vai te ajudar bastante. Eu espero que você tenha gostado e eu te espero lá no meu canal também. Eu tenho um canal aqui no YouTube de confeitaria, um canal de culinária, que também te ajuda a vender outros produtos. Então, se inscreve aqui no canal da Mago e se inscreve no meu canal também. E vai lá me visitar que eu tenho muita coisa pra te acrescentar também. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!